Oi, criançada, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Estou aqui para contar mais uma historinha para vocês. E essa historinha de hoje chama Correndo a Todo Vapor. É da coleção do livro Acho Bicho. Será que teremos vários bichos neste livro aqui? Prestem bem atenção, ó. Correndo a Todo Vapor. Não sou rápido feito um carro. Lamenta o Besouro. Somos tão seguros quanto um triciclo. Sussurram os Caramujos. Quando a corrida é montanha abaixo, não preciso de esquiz. Grita, foca. Quando estou com pressa, pareço uma locomotiva. Retumba o rinoceronte. Sempre encontro navios enormes. Bufa, baleia. Não preciso de passagem de avião para voar, não. Alegra-se o Ibis. Quando bato as asas, pareço um helicóptero. Zune a... Quem será? Zune a... Libélula. Não preciso de carrinho de bebê, não. Garante o filhote... Canguru. Eu bem que queria um caminhão para fazer compras. Suspira, ó. Porco Espinho. Posso planar para onde quiser. Feito uma asa delta. Berra o... Tucano. Não gosto de barcos no meu rio. Irrita-se o... Jacaré. Um carrinho de mão pode ser bem útil, diz a mamãe. Gorila. E aí? Gostaram dessa história? A todo vapor. Vários animais apareceram nessa história. Espero que vocês tenham gostado de mais essa historinha com a Prolu. Fiquem bem, se cuidem e saibam que estou morrendo de vontade de dar um abraço bem apertado em vocês. Então, olha lá. Lá vai. Um, dois e... Aê! Um beijo e fiquem bem, tá bom? Ó. Tchau!